Tela musqueteiro, calador de aqui no Itaim Paulista, tipo removível, para janela blindex, claridade, ventilação, então vai ficar normal, aqui nas laterais tem escovinha e a matela removível, se você vai remover só levanta ela para cima, você consegue tirar ela, tem escovinha aqui, só colocar, só encaixar lá em cima, só me tem que ir com uma mão complicada, depois encaixar aqui em baixo, prontinho, a tela está aqui, a quadra dela, olha a escovinha, está bem vedada, nessa casa, mês passado a gente já tinha colocado em duas janelas, ali e lá, é esse mês agora, hoje é feriado, o proprietário pediu para gente fazer a instalação da última que tinha, aqui ó, é vedada, qualquer dúvida, orçamento telefone 9, 96, 92, 69, 61.